Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo com o que vocês estão. Tudo certinho? Sabadou! E agora nove horas da noite. Vai dar... Olha só, faltam... Na verdade, ali tá adiantado. Oito e cinquenta e um. E eu tô fazendo aqui agora, nesse exato momento, estou fritando batatinha. E vou esquentar ali um pouco de arroz, um pouco de feijão. Tem também aqui carne moída, ainda tem um cadinho, mas ela fez ontem. Foi ontem? Fez ontem? Foi ontem que ele fez. Aí nós almoçamos. Olha só pra você ver, carne moída com batata, coentro, sabe? E ele fez ontem pro almoço, jantamos e hoje almoçamos de novo. E agora eu vou jantar, daí eu já termino com ela, pra depois lavar. O feijão que tá aqui também, eu já vou terminar com ele hoje. E o que mais? E é isso. E eu fui levar mais logo lá pra o trabalho dele, porque começou a chover um pouco antes dele trabalhar. E agora, olha só pra vocês verem, gente. Agora há pouco tava dando cada raio aqui, cada relâmpago. E tá garoando agora, nesse momento. Mas olha só aqui como tá tudo molhado. E já choveu mais forte. Na hora que eu fui levar ele, começou a chover bem mais forte. Ó, escuta. Tá vendo? Ele tava até legal, normal. Mas daí, quando foi na hora do almoço, um pouquinho antes, eu comecei a perceber que ele tava assim, meio burocochosinho, sabe? E ele não quis almoçar. E ele vomitou. Vomitou, 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 já não tinha mais nada assim, sabe? Pra vomitar, só água. Aí quando foi hoje, eu levei ele um pouquinho mais cedo. Porque agora tá começando a anoitecer. Mais assim, escurecer mais rápido. Acho que já tá começando a se aproximar do outono, né? Já comecei... Olha isso! Minha nossa senhora! E começou, tipo, na hora que termina o terço, oito e meia, no verãozão mesmo, lá assim, dezembro, assim, tava clarão. Agora já tá começando a ficar mais escuro. Então, olha lá! Tá ouvindo? E aí, como ele tava daquele jeito, e eu sei que quando ele tá assim, ele quer comer matinho, sabe? O mato certo lá. Levei dito e feito, gente. Ele comeu, 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 ruitou. Depois ele comeu, 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 deu um upgrade nele, assim, sabe? Uma coisa, assim, impressionante. Tanto é que agora ele já papou, só que daí eu fui levar My Love, caiu o maior pé d'água. Voltei, já fui pra reunião dos membros. E terminei agora há pouco. Daí eu já fui tomar banho, fazer minha barba, tomar banho. Falei assim, agora eu preciso comer, que daqui a pouquinho eu já vou preparar a live lá também. E ele já, graças a Deus, ele papou tudo, entendeu? Não sei se é alguma coisa, sei lá, calor, não sei, gente. Às vezes a gente também amanhece assim, né? Desse jeitinho. Bom, mas o fato é que... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Meu Deus do céu. Eu não sei o que acontece. Nossa, ontem eu dei uma mordida com o aparelho na minha boca. Tinha acabado de acontecer, eu fui lá e falei lá no Instagram. Quem me segue lá deve ter visto. Deixa eu colocar isso aqui, gente. Só um cadinho. Então, do vídeo de ontem, que eu falei pra vocês que eu ia gravar, lembra que eu falei que eu ia gravar e eu gravei. E vou continuar gravando, tá? E o que que acontece? Eu recebi comentários, né? Pessoas falando, olha, eu gosto de você tudo. Mas, teve até um comentário que a pessoa fez que eu achei desnecessário pra falar a verdade, sabe, gente? Porque o que que acontece? A pessoa falou assim que gosta muito de mim, mas ela tem percebido que eu tô deixando esse canal pra lá. E que quando eu apareço aqui eu já tô doido pra ir embora. Assim, né? Eu não sei o que que essa pessoa pensa, mas eu só queria deixar claro. E outra, né, gente? Ela já tá ouvindo vocês falando. Adriana! Não precisa se explicar, Adriana! Não sei o que. Mas não é me explicar, sabe, gente? É só mesmo pra desabafar, né? Sobre essa questão. Eu não estou deixando esse canal de lado. Meu Deus, igual vocês lembram. Eu fiquei, eu acho que eu fiquei, comecei em junho de 2022. Fiquei, tá? Muito mais de um ano e meio. Ah, um ano e meio. Porque a partir de janeiro eu comecei a postar, não postar vídeo sábado e domingo, né? E aí, no dia que não tem nada, não tem nada. E às vezes eu faço live, às vezes eu não faço. Às vezes eu tô, ainda mais com a garganta que eu tava, né? Graças a Deus já tá bem melhor. Mas, então eu tava evitando de ficar fazendo live. Porque assim, gente, eu vou fazer uma live, eu falo assim, eu vou fazer uma live de 20 minutos. Eu não vou fazer uma live de 20 minutos. Sabe? Sempre passa, então é super natural isso acontecer, que eu digo aqui, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu sentar um bocadinho aqui. Pra gente papiar. E o que que se sucede? Quem dera eu tivesse um monte de assunto, um monte de coisa. E todo dia é a mesma coisa. Sabe? E às vezes eu não saio, olha só. Eu nem lembro qual foi o dia que fui na cidade. Não lembro. Sabe? Assim, qual foi o dia que eu fui lá na cidade, andar. Com certeza tem mais de 20 dias. Sabe? Então, assim, às vezes a minha vida, a minha rotina é essa daqui. E às vezes é chato, né? Mas eu sei que a grande maioria, independente do assunto, independente se eu saio, se eu fico, né? E aí eu fico pensando assim, igual, né? Eu super entendo, né, gente? Porque o conteúdo que eu postei ontem, que é sobre aquela historinha, é completamente diferente dos vlogs. Não tem absolutamente nada a ver. Mas eu também, eu sou desse daí, sabe? Que eu fico pensando assim. Eu não sou daquele que eu me prendo a somente uma coisa. Eu não sei. Tanto é que, olha, eu sou cabeleireiro. Me formei cabeleireiro. Sou auxiliar de enfermagem. Me formei auxiliar de enfermagem. Sabe? Exerci durante muitos e muitos anos a profissão de cabeleireiro. Ainda, vez ou outra, eu corto o cabelo, passo a tinta quando pedem, sabe? E a enfermagem. Trabalhei durante oito anos, como muitos sabem, sabe? Assim, e só realmente parei porque eu tinha que fazer uma escolha. E na vida a gente precisa fazer escolhas, né? E não dá pra abraçar o mundo, né? Com meus bracinhos, porque não vou conseguir. Então, e mesmo aqui no YouTube, eu consigo. Eu acho que o YouTube, ele é... O legal é a liberdade que nós temos de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Mas eu sei que um canal, um nicho, um canal que eu digo segmentado. Aquele canal, por exemplo, só de culinária. Só de culinária as pessoas que vão se inscrever sabem que só vai encontrar culinária. Ah, é só de fofoca. Só sabe que vai... É só de vlog, só de vlog. É de jornalismo. Jornalismo é de futebol. Futebol, entendeu? Então, assim, eu sei que é. Só que aqui o canal, no início, ele era totalmente diversificado, variado, todos os assuntos possíveis. Tinha vlog, tinha mensagem de alta ajuda, tinha culinária. E de 2018 pra cá é mais vlog. Mas, eu justamente coloquei esse vídeo pra poder meio que tapar um vão pra não ficar sem vídeo. Então, eu super entendo quando a pessoa fala, Adriana, eu não curto esse tipo de vídeo. Mas daí a pessoa chegar aqui e falar assim, ai, que eu tô percebendo que você tá largando mão. Ai, eu acho de um abuso, gente. Porque a pessoa não sabe como que é o dia a dia. Eu não posso inventar uma realidade que não existe. E quando eu estava postando vídeo todo santo dia, vocês lembram que a gente falava muito aqui. E quando eu postava vídeo todo dia, que às vezes o assunto era o mesmo. Eu falava, gente, eu não tenho nada que falar. Tinha gente que falava. Nossa, mas tá chato seus vídeos. É todo dia a mesma coisa? Ai, no dia que eu tô, sei lá, né, não fazendo faxina, mas limpando uma coisa. Eu coloco aquela musiquinha rapidinho. Ah, não, se for pra entrar no seu vídeo pra ver você faxinando, eu já faxino a minha casa. Eu já tô até com preguiça. Na época que My Love Eu, a gente ia muito em supermercado. Ah, não, esse negócio de supermercado, eu não tô interessado em ver. Na época que eu fazia... My Love que fala, ai, você dá muita importância pra isso. Não é importância, tá, turma? Mas é pra deixar claro que em nenhum momento eu tô abandonando esse canal, gente. Pelo amor de Deus. Aonde que eu tô abandonando? Sabe? Tem o quê? Um mês, um mês e meio que eu parei de postar vídeo todo dia, né? Dois meses, na verdade, porque a gente já tá em março. E às vezes tem dia que eu não tenho... E eu me dei esse direito enquanto eu estava com a minha garganta, sem saber o que era, sabe? E realmente do jeito que eu tava me sentindo, com aquele trem, parecia que tinha uma coisa entalada, eu me dei esse direito, sabe? De chegar e um dia eu não postar vídeo. E quem gosta de mim, quem gosta do canal, vai tá aqui. Sabe? E vai super entender. Aí eu fico pensando, eu falo assim, gente, eu não posso criar algo que na verdade não existe. Por exemplo, na época que eu postava só vídeo culinária, lá em 2017, meu Deus, turma, vocês não têm noção. Eu lembro que naquela época, vamos supor, se eu postar, eu postei um bolo de cenoura, aí tinha gente que entrava lá e falava assim, ah, mas eu já vi esse bolo em outro canal, a receita, sabe? Você tem que fazer coisas... Gente, olha só pra você ver, Isamara Amâncio. Isamara Amâncio. Ela vive postando bolo de cenoura, bolo de laranja, bolo de coco, bolo de limão, duzentas vezes no canal dela. E eu fico pensando, eu falo assim, nossa, mas olha, eu vou te contar, sabe? Como eu disse. É a mesma coisa, por exemplo, numa emissora de televisão. Eu sei que tem muita gente que não assiste mais, como antigamente, de ficar... Não tô dando nomes, tá, gente? Mas, sei lá, uma emissora de televisão. Você assiste tudo que passa naquele canal? Você gosta de todos os programas que passam naquele canal? Não. Ah, Adriano, daquela emissora eu assisto uma novela, eu assisto um jornal, eu gosto de um programa de variedade e só. Os outros eu não gosto, mas você assiste aquele canal. E quando tem o tal programa que você curte, você tá lá assistindo, concorda? É a mesma coisa aqui, sabe? Vai ter dia que eu vou postar uma receitinha? Vai ter dia que eu vou estar postando realmente as coisas do nosso dia a dia? Vai ter dia que eu não vou ter nada pra postar coisa do dia a dia e nenhuma receita? E eu vou tentar achar alguma coisa pra estar aqui com vocês. E outra, pra fazer aquilo que eu gosto de fazer. E mesmo porque esse é meu trabalho também, né? Aí a pessoa já chega meio que desmotivando vocês, sabe? E assim, só que eu vi uma mensagem hoje, é uma mensagem, na verdade, uma reflexão. Eu não vou lembrar agora, mas na hora que eu lembrar eu falo pra vocês. Eu mando o WhatsApp. Quem assistiu o Mion hoje, sabe do que eu tô falando, sabe? Ai, gente, eu preciso muito achar. Eu sei que ele citou Madre Teresa de Calcutá, só que ele falou que ele fez uma adaptaçãozinha. E depois eu preciso achar essa frase, essa mensagem, e falar aqui pra vocês. Porque eu achei maravilhosa. Sabe assim? Aquilo que você tiver que fazer, mesmo se alguém, por exemplo, não gostar, faça. Porque sempre vai ter alguém que vai gostar. Sabe? É mais ou menos essa pegada assim, sabe, gente? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu lembro... Deixa eu ver se... Eu acho que eu vou colocar aqui nessa panela. Não. É... Eu lembro quando... Lá em 2020. Isso mesmo. 2020. Lá no canal Deu Que Falar, eu lembro que começou o Big Brother 2020. Antes da pandemia. Bem no comecinho. E eu fazia live, né? No almoço fofoca. Eu fazia live à noite. E eu lembro que... O que que eu vou pegar? Calma aí. Deixa eu me concentrar. E eu lembro que... Eu vou colocar numa panela e eu vou fazer um mexidão, sabe? Arroz, feijão. Como ainda a gente não arrumou aqui o micro-ondas, a gente tá fazendo isso. Então... Então... Então tem um caadinho... Olha só pra você ver. Tem um caadinho aqui de feijão. Vou pegar um caadinho de arroz. E vou pegar um caadinho lá da carne moída. E aí eu vou colocar tudo junto. Não, a carne moída eu não vou esquentar ali não. Porque ela tá já na panela. Eu vou esquentar numa panela à parte. Beleza. Então, aí o que acontece? Aí eu fui... Como eu fazia live, né? Meio dia e depois à noite. Eu falei... Não, eu quero fazer um vídeo. Só um vídeo. Um vídeo gravado, né? Sem ser live. E fazendo do jeitinho que eu gosto. Como se fosse uma novelinha, assim... Narrando, né? Mas como se fosse uma novelinha. Os acontecimentos do Big Brother. E eu lembro que quando eu falei isso nas lives, Teve uma mulher que escreveu pra mim um textão, sabe gente? Falando assim... Não faça isso. Porque isso vai acabar com o seu canal. Porque você é conhecido por fazer as lives. Acho que vai estragar tudo. Eu não vou assistir. Que não sei o quê. Que foi o que eu fiz. Não dei importância pro que ela falou. Porque eu queria fazer daquele jeito. Entendeu? E eu fiz. A princípio eu fiz a tarde. No início. Eu fiz a tarde. Só que daí eu achei que a tarde tava muito corrida pra mim. Por quê? Porque como eu faço almoço com fofoca. O almoço com fofoca termina... Tipo, na época eu fazia só uma hora mesmo. E terminava tipo uma e meia. Não. 2020... Não. Naquela época era meio-dia. Só que eu mudei pra meio-dia e meia. Depois que eu fui fazer autoescola. Aí ficou nesse horário do meio-dia e meia até uma e meia. Mas antes era meio-dia a uma hora. Só que daí eu terminava. Ia almoçar. E já ia logo, logo preparar a live das sete horas. Então... Não tinha espaço pra eu gravar um vídeo ali. Gravar o vídeo. Fazer a pesquisa. Depois ia editar. Postar. Então o que eu tinha que fazer? O que eu pensei? Eu vou fazer cedinho. Então eu acordava. Olha só pra você ver. Naquela época. Eu acordava. Seis horas da manhã. Já ia fazer as pesquisas. Já preparava tudo. Mais logo chegava do serviço. Quando mais logo chegava do serviço... Aí eu ia lá. Tomava café com ele. Depois... A gente levava o zinco reto. Depois que eu ia gravar. E deu super certo, gente. Muitas pessoas que hoje estão no canal. Foi através desses vídeos. Os vídeos viralizavam assim. De uma forma que... E aí depois entrou também a pandemia. Eu acho que daí as pessoas focaram bastante no YouTube. E acabou que ajudou muito. Mais do que as lives. Aí eu fico pensando. E se eu tivesse dado ouvido àquela pessoa. De falar assim. Olha, não faz. Não vai ser legal. Tudo bem. Pode não ser legal pra ela. Ela gosta da live. E ia ter live do mesmo jeito. Então ela assistia a live. Agora os vídeos. Se ela não gosta. Ela não assiste os vídeos. É isso que eu tô querendo dizer. Sabe, gente? Aí as pessoas... Aí tem gente que chega. Meio que já... Ai, porque... Não. De não gostar. Eu super entendo. Respeito. Concordo. Tá, turma? Olha, Adriana. Eu gosto de você. Quando for esse vídeo eu não assisto. Beleza, gente. Total. Opa. Super entendo. Agora a pessoa chegar e falar assim. Ah, porque você tá abandonando. Quando você chega aqui. Você já quer ir embora feito louco? Ai, não dá, né, gente? Ai, realmente. Ai, eu fui. E respondi com toda a educação do mundo pra pessoa. Sabe? Porque merecia uma resposta. Muita educação. E falei. Falei assim. Olha, porque também a pessoa que tá aqui nesse canal. Não necessariamente ela tem que gostar do canal de fofoca. Né? Porque lá eu tô também todos os dias. E de segunda a sexta eu tô duas vezes. Porque antes eu fazia três lives. Mas depois da garganta eu passei a fazer duas. E lives assim de mais de uma hora e dez. Mais uma hora e vinte. Né? Então assim. Eu tento, gente. Deus sabe. Eu tento dar o mais. Máximo de atenção pra todo mundo. Porque é isso. Sabe? É uma troca. Eu não consigo ver diferente. Sabe? Mas eu também percebo que algumas pessoas, turma, entendam. É a minoria da minoria da minoria da minoria. Mas é importante a gente falar sobre isso certas coisas, sabe? Às vezes é importante. Porque eu já vi muitos canais aqui no YouTube de voados. Não posta vídeo todo dia. Às vezes posta quatro ou cinco. Às vezes três vídeos assim por semana. Já aconteceram de alguns canais. Simplesmente a pessoa sumir. Um mês, dois meses. Depois reaparece. Como se nada tivesse acontecido. Ah, eu precisei. Que não sei o quê. Sem dar nenhuma satisfação. E depois continua normal. Como se nada tivesse acontecido. E eu nunca fiz isso. Sabe? Eu fico pensando. Meu Deus do céu. Eu nunca fiz isso. Eu nunca. Gente. Eu tô desde 2011 aqui. Simplesmente sem parar. Eu nunca fiquei. Mais de um mês. Nunca. Sabe? Na época. Lá. Na época. No começo. O YouTube era uma outra coisa, né gente? Não é igual hoje. Hoje em dia. Assim. Quanto mais vídeo você posta. Mais as pessoas consomem. É verdade. Eu digo por mim. Sabe? Se você tiver um canal e postar muitos vídeos. Eu vou assistir todos. Quando eu gosto, eu assisto. Sabe? Então assim. Mas antigamente não era. Antigamente era tipo assim. Um vídeo no máximo dez minutos. E uma vez por semana. E tava de bom tamanho. Sabe? Era desse jeito. Quem era dessa época lá no comecinho. Era bem assim. Eu ainda, gente. Olha só pra vocês verem. Na época. Eu lembro que eu falava assim. Gente. Eu tô tão agoniado. Porque nessa época eu só trabalhava com hospital, né? E com cabelo. Mas eu falava assim. Eu tô tão agoniado. Que eu só tô postando um vídeo por semana. E se eu postar dois vídeos? Eu queria postar mais. Mas eu ficava com medo de atrapalhar as pessoas. Eu ficava com medo de parecer que eu tava, sabe? Parecer que eu tava forçando assim, sabe? As pessoas assistirem os meus vídeos. E eu não queria que as pessoas pensassem isso. Eu queria que as pessoas assistissem. Tipo assim. Eu escrevia. Quantas vezes no Facebook eu falava. Gente. Ó. Vou postar um vídeo hoje. Mas aí dá tempo de vocês assistirem com calma. Tudo. É só pra você ver, gente. Então assim. Jamais, gente. Jamais. E vocês. Vocês sabem disso, né? Jamais. Eu tenho a intenção de abandonar esse canal. É que é difícil, gente. Eu sempre falo pra vocês. Olha. No dia a dia das pessoas. De todo mundo. Pelo menos. Assim. Da maioria. Comum. Igual eu. Que não tem tantos acontecimentos. Assim. É uma rotina normal. Sabe? E às vezes eu quero trazer uma coisa nova. Diferente. Só que nada tá acontecendo diferente na minha vida. Entendeu? Aí fica a mesma coisa. Aí todo dia é a mesma coisa. Aí todo dia é a mesma coisa. Eu sei que pra quem gosta. Não vai cansar. Mas. Às vezes. Quantas vezes eu cheguei aqui. Gente. Minha cabeça fica até fervendo. Pra tentar achar algum assunto. Entendeu? E não é maldade, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu entendo também. Sabe? Quando a pessoa. A única coisa que eu não consigo entender. De verdade. É quando a pessoa chega e fala que eu tô abandonando o canal. Aí eu. Aí eu fico. Pá. Sabe? Aí eu fico. Pra dar salto dessa altura. Entende? Mas. Olha só pra você ver, gente. Eu tô aqui há 20 minutos falando. Eu vou postar esse vídeo hoje. Sábado. Entendeu? Era pra postar mais cedo. Mas aí. Ele não teve hora pra fazer. Porque quando o maior tá dormindo, gente. Eu deixo ele. Sabe? Eu prefiro. Não ficar falando. Não fazer nada. Deixa descansar. Porque ele vai trabalhar uma noite toda. Né? Daí é sacanagem também, né? Então, por essa razão. Eu deixo. Eu prefiro gravar sempre depois. Só que hoje, realmente. Teve a reunião. Fui levar my love. Tudo. Então. Aí eu fui tomar banho. Fazer minha barba. Né? Mas tá tudo certo. Graças a Deus. Mas então é isso, turma. É o bate-papo de hoje. Depois eu vou gravar. Pra postar amanhã. Vou tentar. Pra postar amanhã. Porque assim. A historinha. Pra ela não também ficar muito espaçada. E eu quero ver. Na verdade. Eu queria fazer assim. Postar essas histórias. Somente no final de semana. Quando não tem vlog. Sábado e domingo. Entendeu? Só que daí depois eu fiquei pensando. Mas aí não vai ficar muito espaçado. Cinco dias. Aí depois eu falei. Será que? Porque não vão dar muitos, tá gente? Vídeos. Eu acho que. Sei lá. Seis vídeos. Sete vídeos só. Entendeu? E... Aí eu fiquei pensando. Eu falei assim. Será que se eu colocar. Um na quarta. E dois no final de semana. Sabe? Não sei. E aí eu vou tentar gravar. Pra... Porque demora um pouquinho pra gravar. Nem tanto. Mas pra editar. Entendeu? Ai. Pra editar. Colocar uma musiquinha. Alguma coisa assim. Sabe, gente? Mas é só isso. Tá, turma? Era só. Ai, turma. Uma batatinha. Eu vou tomar um suco de laranja. E eu vou comer porque terminando de papar, eu já vou preparar a live pra mais tarde. Também lá do BBB. Tá bom? Então, ó. Servido, turma. Ó aqui, ó. Um pratinho. Um bar... Ai, meu Deus. Até esqueci de tomar o... O Meprazol. Só que agora não vai dar. Porque se eu tomar o Meprazol, vou ter que esperar mais meia hora. Daí não tem como. Vou deixar pra... Tomar amanhã. Cedo. Esqueci mesmo. Caramba. Bom, mas enfim. Deixa o like pra gente. Tá, turma? Não esquece, não. E eu jamais tô abandonando, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom? E se inscreva no canal também. Chegou aqui, gostou? Se inscreva. Ah lá, de novo. Se inscreva. E nunca se esqueça. Você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço. Bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau.